...advisor na Internet Society, então ela vai nos dedicar 25 a 30 minutos de apresentação. Obrigada. Olá a todos. Buenos dias. Muito prazer estar aqui, muito feliz de ter sido escolhido esse tema para a gente conversar hoje. Obrigada pela apresentação. Eu sou Paula, trabalho na Internet Society no Brasil e global. E hoje vou falar sobre a questão da fragmentação aqui na América Latina, trazendo um caso prático e também falando de maneira geral como a gente tem trabalhado com a questão de fragmentação no mundo. Então, sobre os desafios para a internet e o risco existente, a gente entende que esse desafio exige uma ação agora. E a Internet Society tem trabalhado para defender a internet contra decisões tanto de governos quanto corporativas, que estão aí ameaçando a internet como aberta, globalmente segura, cubramente conectada, segura e confiável. Então, um pouco do nosso trabalho, além da questão de defender a internet e torná-la mais forte, a gente também trabalha para crescer a internet. Então, vocês sabem o dado que a gente tem de quase metade da população mundial ainda não tem acesso à internet. Então, temos projetos que trabalham especificamente com esse tema e também com empoderamento de pessoas, o engajamento e o fortalecimento da comunidade da Internet Society através dos nossos capítulos, dos membros individuais e das organizações membro. Esse debate que hoje chegou, onde a gente está, na ação contra a fragmentação da internet, começou em 2019, 2020, com o que a gente chama de Internet Way of Networking, que foi a identificação de aspectos críticos e propriedades e habilitadores da internet e a construção de um pacote de ferramentas, através do qual a gente consegue acessar e avaliar os impactos na internet de propostas de regulamentação e propostas corporativas ou políticas. Entre 2021 e 2022, nós colocamos em prática esse pacote de ferramentas e avaliamos o impacto de diversas políticas e começamos a identificar, através do projeto de soberania digital, como essas políticas se agrupam e como que elas formam tendências mundiais. Agora, em 2023, a gente está começando a atuar especificamente na incidência contra as políticas de fragmentação de internet, com a construção de uma narrativa e de ferramentas práticas de advoca-se, convocando nossa comunidade e, efetivamente, mitigando as ameaças à internet. A situação hoje da fragmentação envolve políticas e decisões que tornam a internet menos aberta e menos globalmente interoperável. São propostas que promovem padrões e protocolos divergentes dos atuais, propostas também que têm implicações diretas para a internet global e para a arquitetura e compatibilidade de sistemas e redes. E essas decisões acabam adversamente e negativamente impactando diversos setores, como setores econômicos, sociopolíticos, de aprendizagem, de transparência e de comunicações mundialmente. Nesse sentido, eu trouxe aqui esse caso prático para falar sobre a questão das políticas de zero rating, ou zero tariff, mais conhecido mundialmente, que são justamente as decisões comerciais que colocam pacotes de dados limitados, com vantagens específicas para determinados aplicativos ou pacotes de aplicativos oferecidos diretamente pelos provedores. E essa é uma prática que a gente vê bastante aqui na América Latina. E a gente traz também o exemplo de que essas práticas de bloqueio foram proibidas em outras jurisdições, então como na Corte Europeia de Justiça, que colocou zero tariff, esse tipo de opção, como um serviço proibido e que realmente quebra as leis europeias de internet aberta e de roaming. Então, essa prática comercial, encaramos como é contrária à internet, ou de como ela é, e também é contrária à obrigação geral de tratamento igualitário, de neutralidade de rede, como é o requisito da regulação europeia e também da regulação de alguns países aqui na América Latina. Então... Então, nós também vemos o impacto em milhões de usuários em América Latina e em outras regiões, limitando especificamente o acesso a aplicações específicas por maior parte do mês. Então, essas pessoas têm acesso restringido, a internet aberta e globalmente conectada por maior parte do mês. E também vemos que a fragmentação da internet como um escenário que põe a internet não como uma rede global, mas como redes aisladas que vão ser cada vez mais difíceis de interconectar e interoperar. E que essas decisões políticas e corporativas no desenho de internet e em seus paquetes operativos deixam um precedente muito perigoso que muitas vezes pode ser irreversível. E nesse sentido, eu estou aqui para apresentar este caso e também para comentar como é possível juntar-se a internet sociedade e a nossa comunidade para justamente fortalecer essa defesa contra esse tipo de decisões e iniciativas. O primeiro passo é chamar a atenção sobre essas iniciativas e propostas para que possamos... Entender como essas tendências têm atingido diferentes regiões em diferentes tipos e formatos de iniciativas e políticas. A partir disso, utilizando justamente a ferramenta de análise que nós desenvolvemos, vamos analisar essas tendências e políticas, fazer uma estratégia e estruturar uma estratégia de ação e incidência em advocacy contra esse tipo de iniciativa que pode danificar a internet como uma rede global, conectada e aberta. E principalmente trabalhar em conjunto. Então, hoje nós temos uma ferramenta que em breve vai ser lançada para toda a comunidade, que é a Open Internet Advocacy Network, que é uma rede onde a gente vai justamente juntar todas essas ameaças à internet e à fragmentação da internet e trabalhar em conjunto para conseguir identificar essas tendências e incidir sobre elas. A apresentação é essa. Agradeço muito. E também estou aberta a perguntas, tanto da plateia aqui como online. Obrigada, Paula. Mas, bom, a ver, temos alguma pergunta no salão? Temos alguma pergunta na sala? Aplausos para a Paula. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Convidamos agora o segundo orador, Pablo Ruiz Dias. Pablo está na sala? Acho que não está na sala. Aparentemente, não. Podemos ir para o seguinte orador. Se não fazemos...